Oi pessoal, já fizemos a cesta e as uvas, agora é a vez das folhas de uvas. O nosso tema de hoje é como pintar folhas de uvas. Aqui temos uma dobrada e outra aberta. Separei aqui verde pistache, amarelo limão, siena natural, rústico, pântano e branco. Vamos tentar formar nossas folhas com essas cores. Então, vamos começar pela folha que está por baixo, porque ela está exatamente recebendo a sombra da folha que está em cima. Pincel número 10, cortado e lixado. Vamos passar o verde pântano por trás da folha, porque ela está dobradinha. Então, vamos sombrear por baixo aqui. Dá para perceber, né, que ela está dobrada? Aqui, ó, a dobra. Então, pode passar o verde pântano e completar a diferença com o verde pistache. Um acabamento, vamos incrementar com mais cores, né? Então, tanto aqui na parte de baixo, ó, como aqui em cima, tá? E essa outra grandona aqui. Nós vamos fazer um degradê de cores. Vai ficar bem bonita. Primeiro, com o pântano, já marca aqui as nervuras. Algumas só. Só para a gente se direcionar melhor, né? Depois nós, no final, vamos fazer o acabamento desses galhos também. Bom, feito isso, nós vamos preencher com o verde pistache, mais a parte do centro da folha, né? Essa parte aqui, ó, com o verde pistache. Não tem problema de passar sobre o verde pântano, que é só uma marcação, tá? Aí, vem com o amarelo, limão. Faz nas bordas. Vai dar aquela claridade, né? E na bordinha dela, cena natural. Só isso, gente. Isso é para o fundo. É o preenchimento para cobrir a trama do tecido. Mas aí, a gente já vem com esse degradê, já dando esse visual aí, né? Verde pistache, amarelo limão e cena natural. Então, eu vou completar a folha dessa forma. E aí, vem com o verde pistache, amarelo limão e cena natural. Bem, já estão preenchidas. Agora, nós vamos começar o acabamento dessa daqui, que tá dobradinha. Um pouquinho de cena natural. Pincel número 4, cortado e lixado. Vamos dar uma queimadinha nela. As bordinhas. E com o branco, vamos iluminar. Ela tem umas pontinhas assim, ó. Mas aí, é só puxar um pincel que fica bem bonita. Deixa mais verdinho aqui e branco nas bordas. Rapidinho, a gente já consegue formar essa folha dobrada aqui. Não é difícil de fazer, não. E o mesmo nas pontinhas do outro lado. Vai limpando o pincel e dando essa luz, que é super importante, gente. E matizando com a outra cor, ó. Ao mesmo tempo que você aplica a tinta aqui, aplica a tinta aqui, aí você puxa pra dentro, tá? Vai devagarzinho, arrumando. Já, já nós vamos arrumar aqui a sombra de dentro pra fora. Vamos aguardar um pouquinho a secagem pra reforçar essas luzes aqui. Então, agora que ela está bem sequinha, é só voltar com um pouquinho de branco, acentuando mais as nervuras. E fica também opcional, gente, se vocês quiserem passar sobre o branco, o amarelo, o limão, o fluorescente, fica muito bonita também a folha. E essa aqui, que está aberta, ela está seca, porque a nossa técnica é úmido sobre seco. Então, o fundo está seco e nós vamos, com a tinta úmida, iluminar de dentro pra fora, entre as nervuras. Esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer, de um lado e do outro. Estica a tinta, não deixa a tinta parada. Certo? Cada parte da folha, você tem que imaginar que é uma folha só. Então, vamos ver. Nós fizemos essa, agora vamos fazer esta aqui, também, iluminando de dentro pra fora. Ó. E do outro lado também. Úmido sobre seco. Então, está seca a folha e nós estamos indo com a tinta úmida, molhada. Né? Então, úmido sobre seco. Depois vamos fazer os acabamentos. Ó. Novamente, aqui, tem outra nervura. Puxa, estica a tinta dos dois lados. O máximo que você puder. Aqui, nessa virada pra cima. Na verdade, é uma folha só, né? Só que quando a gente está trabalhando, a gente imagina ela por partes. E assim, não fica confuso. E agora, vamos retocar com verde pistache a diferença. Com cena natural que nós já passamos, mas vamos retocar pela segunda vez. Com cuidado pra não entrar na luz. Só nas bordinhas, ó. Ó. Ó, de fora pra dentro. Aí, disfarça também aqui, ó. Finalização da pontinha. É bem simples de fazer, gente. É só ir com calma e não levar muita tinta. Vai com pouca tinta e formando a folha. E pra deixar essa folha mais queimadinha, um pouquinho de rústico. Nas bordinhas, olha. Ela fica mais queimadinha. Não precisa ser em toda a folha, não. Só em algumas partezinhas. E aí, com o verde pântano, nós vamos reforçar as nervuras. Você pode estar usando o pincel zerinho pra fazer as nervuras. Ou então, a quina do pincel número 4, como eu estou fazendo. Que dá certinho, ó. Se quiser usar o pincel zerinho pra deixar os traços mais fininhos, pode também. E pra finalizar essa folha, gente, com o pincel zerinho, vocês podem fazer alguns acabamentos, como eu fiz aqui, ó. Que fica bem legal. Umas rusezinhas, né? Aqui eu fiz mais umas nervuras com o pincel zerinho, mais fininha. Aqui uma dobra, uma dobra, ó. Escurece por baixo, ilumina com verde, pistache, amarelo, limão por cima. Tá? Então aí você vai caprichando, vai arrumando, vendo o que precisa. Qualquer dúvida você me pergunte, eu estou à disposição. E vocês podem se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Instagram, Marcias Passapan, Facebook e WhatsApp. Espero que vocês estejam gostando dessas dicas, gente. Toda quarta-feira nós estamos colocando uma dica diferente pra vocês. E o que vocês quiserem que eu ensine é só me pedir, tá bom? Só falar que eu estou aqui sempre às ordens. Um beijo carinhoso pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima dica. Agora vai ser... A próxima são as maçãs aqui. Tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.